Fala, fala meus amigos aqui do canal, Edson Trabac, sejam todos bem-vindos. Sorteio do aparelho será dia 10 do próximo mês, certo? De mês de junho, né? E esse aparelho está sendo patrocinado pelo nosso aí vendedor parceiro, não oficial não, né? Oficial do canal sou eu, né? Que também faço as minhas vendas aí. Mas o vendedor parceiro, certo? Ele é de confiança, demorei fechar essa parceria com ele, certo? É só você chamar ele no PV, beleza? Aqui abaixo na descrição do vídeo tem aí o nome dele, o número dele, o WhatsApp dele, o grupo que faz parte de compras e vendas. Se você deseja comprar o seu aparelho de qualidade, gente, pode comprar com ele, tá? Não estou aqui enchendo a linguiça, não. Pesquisei sobre ele, fui atrás, né? Fiz uma investigação sobre ele, porque eu sei que hoje em dia é difícil você acreditar nessa coisa de compra de internet, né? Então, nesse vídeo aqui, gente, se você deseja participar desse sorteio, desse aparelho streaming, EX Plus, né? Dizer sim. Com canais, filmes, enfim, blá, 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 blá. Tá? Nesse vídeo você vai deixar um comentário, somente um, não é dois, não é três, não é quatro. Um comentário nesse vídeo aqui, você vai deixar. Então, nesse vídeo vai valer. Se você comentou uns outros vídeos, se você está no grupo no WhatsApp e não deixar um comentário nesse vídeo, não vai participar do sorteio. O seu comentário tem que ser nesse vídeo e tem que ser uma frase, tem que ser uma frase, não importa a frase que seja. Não pode ser um oi, não pode... Não, porque o próprio algoritmo que vai fazer o sorteio, não sou eu. No dia da live, eu vou estar ao vivo, né? Não sei se eu vou estar em conjunto aí com o nosso amigo Cido Redes Antenas e tá criando um canal aí, quer participar da live também. Se quiser participar, eu deixo com todo o coração, né? Porque o objetivo também dele é crescer no YouTube, vai abrir um canal novo, né? Então, pelo menos, ganhar aí uns... Nessa live, uns mil inscritos, quem sabe? Então, se ele não puder participar, né? Porque se eu estivesse perto dele, eu poderia criar o canal pra ele, tudo certinho, orientar melhor, né? Mas não sei. Se não conseguir participar, quem desejar participar na live comigo ao vivo, só me chamar aqui no PV no WhatsApp, beleza? Então, os comentários para participar do sorteio é nessa live aqui. Não deixa dois comentários. Não vai resolver nada. Não vai resolver. Eu vou deixar vários comentários, Edson. Não vai resolver nada. É capaz do aplicativo rejeitar os seus comentários. Deve ter que estar como spam, né? Então, um comentário só. Qual comentário, Edson? Não importa qual comentário seja. Deixa um comentário. Nesse vídeo, aonde que você vai participar do sorteio, desse X Plus, em X Plus, né? E você vai estar assistindo aí, sem pagar nem um centavo, gente. Você não vai pagar nada. Você não vai pagar frete. Você não vai pagar nada. Frete nenhum. Frete nenhum. Você não vai pagar nada. Ele vai patrocinar o aparelho, e eu vou patrocinar o frete para você. O aparelho vai chegar na sua casa aí, ó. Show de bola. Sem nenhum custo para você. Beleza? Ficamos combinados? Então, esse vídeo aqui é especialmente para o sorteio desse X Plus, né? Onde você vai estar deixando um comentário só no vídeo, e você vai estar participando. Você pode ser meu amigão do peito. Você pode estar no grupo do WhatsApp. Você pode fazer parte de membro do canal. Mas se você não deixar um comentário aqui nesse vídeo, não será possível participar. Porque eu vou estar abrindo o computador no dia, ligando, indo no algoritmo, no aplicativo, na extensão, né? Que é um aplicativo muito confiável, que a gente usa, e selecionando um ganhador através do aplicativo e através desse vídeo. O próprio aplicativo, o próprio algoritmo, vai selecionar um ganhador. E será ao vivo. Eu vou estar gravando a tela do computador ao vivo. Onde você vai estar vendo? Quem será o sorteado? Certo? Até aí tudo bem? Vocês entenderam que é um comentário só, gente? Então, podemos finalizar esse vídeo? E você vai dizer aí para o pessoal que deixou de participar, para cair matando, participando? Então é isso aí, certo? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. E se você não comentar nesse vídeo, não estará participando do sorteio. Certo? Lembrando, é você que é sem pagar nada. Você vai ganhar. Só vai entrar em contato comigo pelo PV, e passar o seu endereço. ou você pode entrar em contato diretamente com o João, o Rei dos Decos, passar o endereço para ele. É melhor entrar em contato comigo, né? Que eu vou saber quem foi o ganhador. Para confirmar. Aí eu passo para ele o seu nome e o seu telefone e o seu endereço, que ele vai te mandar o aparelho. Beleza? Aí depois disso, você deseja comprar outro aparelho, ou se você deseja comprar um outro aparelho no mesmo dia, para aproveitar o frete, Hum, seria ótimo, tá? Ó, maravilha, hein? No dia que ele for enviar o aparelho, você compra outro aparelho com ele. Aí o frete vai sair de graça. Ou pelo menos aí uns 20 contas, né? Talvez totalmente de graça não saia, mas pelo menos aí não saia 20 contas. Já vai te ajudar, não vai? Porque ele não está pagando a maioria do frete. Por causa do peso, né? Talvez isso fique uns 20 reais mais caro. Talvez você pague só uns 20 contas do frete. Né? Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Espero ter te ajudado, né? Com essa informação, de como participar do sorteio aqui, desse modelo de aparelho streaming, que só chegou na sua casa, conectou e pronto. Então, teremos também um sorteio com 25 mil inscritos, gente. 25 mil inscritos do canal. Como participar desse sorteio? Quanto mais pessoas você trazer para o canal, você vai estar participando. Lembrando você que eu vou investigar o e-mail para ver se é fake news. Se esse e-mail não é usado frequentemente. O próprio Google vai me dar essa informação. Então, não crie um e-mail lá somente para se inscrever no meu canal, não. O que acontece muitas vezes é isso aí. É você vai estar me sacaneando e eu também não vou estar se sorteando. Quem trouxer mais inscritos, ativos, ativos, para o canal, será o ganhador. Eu vim pelo João de Almeida, eu vim pelo Carlos, eu vim, eu me inscrevi através do Pedro, eu me inscrevi no canal através do João, eu me inscrevi no canal através do Fernando Alcântara, não sei o quê, tem que colocar o seu nome completo, porque João, João, Fernando, Maria, tem um monte. Então, eu me inscrevi no seu canal através do, da Maria, Maria, Gonçalves, Dias, não sei o de quê, não sei o de quê, não sei o de quê. Então, eu coloco o nome completo, que também, ao atingir 25 mil inscritos, todos estão participando, fica à vontade, mas vai ganhar aquele que mais trouxer inscrito para o canal. Beleza? Compartilhando com um amigo, para pagar, com um periquito e pedindo para se inscrever no canal. Tranquilo? Vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos e show!